Aqui na tela. Brunoso, esse corpo foi encontrado no começo da tarde, dentro do córrego Vargem da Benção, aqui no recanto das emas, no local que fica atrás da escola provida na quadra 109, aqui do recanto. Algumas pessoas que passavam ali as margens desse córrego, viram o corpo e acionaram a polícia militar e também o corpo de bombeiros. Durante os trabalhos dos militares, o corpo foi localizado. Ele estava parcialmente submerso, mas por enquanto não há informações do que teria causado a morte dessa pessoa. Hoje, às 16h35, nosso grupamento bombeiro militar do recanto das emas foi acionado para uma busca. Solicitantes informaram que encontram um corpo no córrego Vargem da Benção, no recanto das emas. O corpo foi encontrado, está dentro do córrego Vargem da Benção, já com certa rigidez e certo estado de decomposição. O corpo foi encontrado, provavelmente masculino, por volta de 40 anos. A água desse córrego seria suja, por consequência imprópria para o banho, o que reduz a possibilidade de que essa morte tenha sido um acidente. Mas somente o trabalho pericial é que vai poder afirmar com precisão o que causou a morte desse homem, que por enquanto não foi identificado. Policiais civis da 27ª DP estão acompanhando o trabalho de perícia, já estão trabalhando para identificar essa pessoa, saber onde morava e dessa forma já traçar uma linha de investigação. Quem tiver alguma informação sobre algum homem desaparecido ou que tenha algum familiar que está sumido, que tem cerca de 40 anos, procure a 27ª DP e ajude na investigação. DF Alerta, notícia sem fake news, porque só a verdade importa.